Fala galera, bonito canal Leg Trânsito aqui, Ronaldo Cardoso para trazer para você mais um Leg Trânsito Responde. Se você ainda não participa, procure no nosso Instagram, Leg Trânsito, essa postagem aqui. Vai lá, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, sempre com a hashtag Leg Trânsito Responde para a sua pergunta ser selecionada e você concorrer a um dos nossos cursos online. Bora então para a primeira dúvida? Quem mandou foi o Ronaldo Antônio Verrillo. Ele disse o seguinte, professor Ronaldo, ontem vi uma postagem sobre a ultrapassagem e multa na rodovia. Tive uma dúvida, por favor, se eu colocar o caminhão no acostamento para permitir uma ou várias ultrapassagens para desafogar o trânsito, não sou sujeito a autuação e multa? Obrigado pelos seus assinamentos e abraço. Excelente pergunta, xará, Ronaldo. Olha, quando você leva o caminhão para o acostamento, ainda que somente com duas rodas do caminhão no acostamento, para dar uma desafogada no trânsito aqui, você comete infração de trânsito prevista no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, que é transitar pelo acostamento, ainda que parcialmente. A infração aí é pesada, tá? A multa é pesada. É uma infração gravíssima multiplicada por 3, ou seja, uma multa gravíssima hoje é 293 reais. Multiplica por 3 aí e você vai chegar ao valor da multa. Então veja bem, infelizmente, apesar de alguns caminhoneiros e carreteiros quererem ser gentis, encostando um pouquinho e dando a passagem para desafogar o trânsito, isso não é culpa de vocês. Foi um engenheiro de tráfego ou próprio Estado que não disponibilizou ali uma via adequada para que o trânsito desafogasse. Então, contudo, não vá para o acostamento, nem parcialmente, porque isso pode sim gerar uma multa pesada aí para você. Obrigado pela sua dúvida. Próxima pergunta aí. Quem mandou foi o HP Nobre. Ele diz o seguinte. Boa noite, Ronaldo. Acompanhe suas aulas faz tempo. Inclusive tirei minha CNH assistindo seus vídeos. Obrigado. Queria saber qual o artigo do CTB que fala sobre avanço de semáforo vermelho à noite e qual o horário determinado para isso. Existe alguma padronização ou é cada Estado que define os seus horários? Bom, na verdade, a multa por avanço do semáforo no vermelho, ela está no artigo 208, é uma multa gravíssima, 293 reais para pagar e 7 pontos no prontuário. A sua dúvida certamente está relacionada ao fato de você poder avançar o sinal vermelho em algumas circunstâncias de perigo, de risco. Eu, por exemplo, transitando na zona oeste da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, semáforo fechado, eu plena avenida Cesário de Melo, quem mora por aí na zona oeste sabe bem do que eu estou falando, eu freiei para parar no semáforo vermelho e os meus primos que moram lá quase infartados. Pelo amor de Deus, passa, passa, passa aqui, não tem avanço de sinal não, pode ir, se parar aqui é assaltado mesmo. Eu pratiquei uma infração de trânsito, eu meti uma infração de trânsito orientada por eles. Mas é uma coisa que, sinceramente, a gente faz, que, assim, é de forma paliativa, um erro sendo justificado pelo outro. O Estado não te oferece segurança pública para que você possa cumprir a regra de trânsito, a lei de trânsito, que é parar no sinal vermelho, aí você é obrigado a avançar, porque se você imobilizar ali é 100% de chance de ser assaltado. Infelizmente, isso não é uma regra, não existe essa regra que te permite avançar o sinal vermelho, avançando, ainda que por questão de segurança. Você estará cometendo a infração de trânsito prevista no artigo 508, assim como eu cometi naquela ocasião, e pode, sim, ser autuado. Certamente, um bom advogado, um bom profissional de recurso, a depender da região, da localidade, do horário, pode alegar essas questões de segurança, sim, e conseguir tirar a multa, caso ela venha a ser aplicada. Mas não é, não existe uma regra que te assegure a avançar o sinal vermelho nessas condições, tá? Muito boa a sua pergunta, obrigado. Próxima pergunta aí. E mandou foi o Bruno Mussato. Olá, Ronaldo, sou da Bahia, vejo seus vídeos, são muito bons, e aprender a técnica da casca de banana e a resposta confrontante. É, são umas setinhas que a gente passa aí, né, Bruno? Então, vamos lá. O Bruno disse que tem 25 anos, eu já sei dirigir, ano que vem vou tirar minha CNH. Pelo fato de eu já saber dirigir, isso é bom ou ruim? Valeu, um abraço, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Bruno, muito boa a pergunta. Então, é a pessoa que já tem domínio com o carro, já aprendeu de alguma forma, igual o presidente Bolsonaro mesmo, ele deve ter aprendido lá na fazenda, no carro do pai lá dentro da fazenda, então já sabe dirigir. Então, ele chega na autoescola já com domínio no veículo, isso é bom ou é ruim? Isso tem o lado positivo e negativo, assim como qualquer outra coisa na vida da gente. Você já chegar dominando o veículo, bom, já é uma fase ali que você avançou, ou seja, não precisa pegar lá do beabá. Mas, por outro lado, você já tem alguns vícios, né, que a gente chama de automatismos incorretos, que, a depender da pessoa, dá mais trabalho tirado que ensinar ela do zero. Então, isso vai de cada um. Eu, particularmente, se tivesse que dizer, te dar uma sugestão, né, não é o seu caso, você já sabe dirigir, não tem como voltar atrás, mas a minha sugestão é que você chegasse na autoescola zerado. Nunca colocou uma mão no carro? Confie no profissional que vai estar ali, te orientando, que com certeza vai dar certo. Muito boa pergunta, próxima dúvida aí. Quem mandou foi o Cícero Santos 95. Quem usa óculos pode adicionar a categoria D remunerada? Obrigado. Ô, Cícero, pode sim. Pode, se você prestar atenção, você vai ver motoristas de ônibus profissionais aí, tanto em circular, quanto intermunicipal e interestadual, de óculos. Então, pode, isso não é restrição para ele tirar a categoria D, muito menos para ele exercer a atividade remunerada. Ele não pode, é com a restrição do óculos, dirigir sem ele. Aí é complicado, tá? Muito boa sua dúvida, garotinho. Próxima pergunta aí. Quem mandou foi o Branquinho 00. Ele disse, Ronaldo, um condutor de veículo que se encontra em uma via principal de faixa contínua, havendo uma interseção em T, à frente, o condutor pode transpor a faixa para convergir na interseção, visto que não existe sinalização de proibição? Um abraço, galera de Petrolina, Pernambuco. Prazerão, satisfação toda minha poder estar falando para vocês aí também de Pernambuco, Petrolina, então. Pernambuco é o estado do meu grande amigo Carlão, aí do canal Manual do Trânsito. Para quem gosta de seguir bons canais sobre trânsito no YouTube, tá aí. Manual do Trânsito é uma boa sugestão. Carlão, do Detran de Pernambuco. Sobre a sua dúvida é o seguinte, a gente não pode transpor linha contínua de jeito nenhum, nem para ultrapassar, nem para fazer conversão, nem para fazer retorno, nem para nada. Você só pode transpor linha contínua para entrar em áreas, em móveis lindeiros, por exemplo. Tem um posto de combustíveis à esquerda, tem uma garagem, uma área de estacionamento, aí você pode transpor a linha contínua. Se você transpor a linha contínua para fazer essa conversão que você está carente, você vai estar cometendo infração prevista no artigo 207 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração grave vai dar para você R$195,00 de multa, 5 pontos no pontuário. Não pode, tá? Muito boa a sua dúvida, hein? Próxima pergunta aí. Quem mandou foi o Marcos Antônio Lima. Ele disse o seguinte, olha lá, minha dúvida é, fui pego em uma blitz e no momento eu estava com a minha esposa e o meu filho na motocicleta. Eu estava com capacete, mas os dois não estavam. O guarda me aplicou a multa devida, é claro, sendo que ele apreendeu a minha CNH. Só depois de três dias é que eu pude receber. Ele estava certo em apreender a minha CNH e liberar o veículo para um habilitado conduzir? Grande Marcos. Marcos, a situação estava complicada, hein? Sem capacete, ainda transportando menor de sete anos na motocicleta. São duas infrações pesadas. Qualquer uma das duas já daria a suspensão do direito de dirigir e recolhimento à sua carteira, tá? A 244, inciso 1, que é o conduzir, o passageiro ali sem o capacete. Estava aí com o seu filho e com a sua esposa sem o capacete. Você não me disse a idade do seu filho, eu entendi errado aqui na hora da pergunta, mas se for um menor de sete anos, então, ele também não poderia estar sendo transportado no motocicleta. Imagino que seja, né? Porque para caber você, a esposa e uma criança, tem que ser uma criança pequena aí, eu imagino. Então, também seria 244, inciso 5, se eu não me engano, também da suspensão do direito de dirigir. São multas pesadas, tá? O procedimento do agente que está fiscalizando é, sim, de recolher a sua habilitação. Não é nem apreender, não existe essa apreensão da habilitação. Mas ele deve, sim, recolher a sua habilitação, vai entregar lá na mão da autoridade de trânsito e, obviamente, um advogado ou você mesmo, ainda tem essa autoridade, vai ter essa habilitação de volta porque, enquanto o processo administrativo para suspensão não for finalizado, a sua habilitação ainda vai continuar com você. Mas é certo que ela vai ser recolhida novamente, quando o fim dar do processo administrativo, o seu direito de dirigir vai ser suspenso, vai ter que frequentar a cursa de reciclagem e o problema aí é grande, tá? Que bom que ficou só nas punições aí administrativas, não chegou a gerar nenhum risco ou perigo ou dano físico a você, sua esposa ou seu filho. Que sirva de lição, né? Obrigado por ter exposto aí a sua dúvida e que sirva aí de aprendizado também para quem nos assiste aqui. Bora para a próxima dúvida aí. Quem mandou foi a Juliana dos Santos. Bom dia, já sou habilitada, mas ainda não busquei minha habilitação. Eu posso andar com o carro ou com a moto e só mostrar o RG? Não, Juliana. A habilitação é um documento de porte obrigatório. Você tem que portar para mostrar para quem está fiscalizando ali. Atualmente, você pode inclusive mostrar por meio de aplicativo, mas que certamente você ainda não vai ter esse documento no aplicativo, porque para você cadastrar aí no aplicativo, você precisa do documento físico. vai ter um QR Code ali no verso dele, você vai precisar daquilo. E como você ainda não pegou a sua habilitação, você não tem esse QR Code, não tem o aplicativo certamente. Contudo, se você for abordado e autuado, a multa já não vai ser mais por não possuir habilitação, que é uma gravíssima vezes três. Vai ser uma multa por não portar, porque consultando no sistema, o agente ou a autoridade de trans vai perceber que você já é habilitada e, nesse caso, uma multa por não portar. Uma multa leve, três pontos, não chega nem a perder a PPD, mas que não sirva aí de incentivo para você andar sem ela, tá? Obrigado pela sua pergunta. A próxima dúvida. Zildinha Pereira disse, Oi, professor Ronaldo, tudo bem? O senhor sabe me informar qual é o primeiro passo para comprar um carro para PCD? Quem eu devo procurar? Muito boa pergunta, Zildinha. Para quem não sabe, PCD é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, o primeiro passo é procurar a Receita Federal. Vai lá. Você pode olhar também pelo site da Receita, né? De qualquer maneira, você vai ter que entrar no site para poder agendar o seu atendimento lá. Então, entrando lá, já vai ter as orientações, mas, normalmente, lendo ali, a gente fica em dúvida. Então, entra lá, imprime a relação de documento que você precisa apresentar. O que você conseguir entender e já juntar ali na hora, já aproveita no dia do seu atendimento lá na Receita Federal. Você já apresenta tudo e aquilo ali, eles mandam aquela documentação para análise. Questão de duas, três semanas, no máximo, eles já estão te devolvendo com o aprovado ou não aprovado. No caso de não aprovado, eles vão apontar para você o motivo, você vai corrigir e vai enviar para análise novamente. Uma coisa é certa. Sendo PCD, é seu direito e, portanto, tem sim que correr atrás e conseguir isso aí, porque vale muito a pena. Depois da Receita Federal, você passa também pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual, que seria a Receita Estadual, a Fazenda Pública Estadual, que também vai ter que apresentar a documentação ali para análise. E ali eles vão te isentar também de alguns impostos, inclusive do IPVA, após a aquisição do veículo. Vale muito a pena. Vai lá, estou torcendo por você aqui. Muito boa a sua pergunta, tá? Próxima dúvida, então, para a gente. André Fernandes SC disse o seguinte. Olá, Ronaldo. Estou iniciando o processo prático na categoria A. Tem uma motocicleta que está com o CRV, que é o certificado de registro, preenchido há mais de 30 dias. Isso é uma infração grave, né? Ele está dizendo aqui que a minha dúvida é que quando o veículo for regularizado no meu nome, será gerada uma multa grave. A pontuação pode gerar a perda da minha PPD. Sim, porque sendo uma multa grave, está 5 pontos aí no pontuário, né? Tanto eu pagando essa multa antes de pegar a PPD, ou pagando depois de pegar a PPD. Nesse caso, o que devo fazer para não perder meu direito de pegar a CNH? E como ficaria essa pontuação? Obrigado pelos conteúdos e você me ajudou muito. Abraço. André, é o seguinte. Se os 30 dias já venceram e você ainda não é habilitado, ainda não tem a sua habilitação provisória, essa infração já aconteceu e aconteceu antes de você estar com a sua habilitação provisória. Sendo assim, de qualquer modo, não poderia incidir para a perda da sua habilitação provisória. Sabe por quê? Porque para perder, a infração tem que acontecer dentro do período de habilitação provisória. Observe que nesse caso aconteceu antes. Contudo, a depender dos trâmites ali do órgão de trânsito, o DETRAN, pode ser que essa pontuação venha a cair depois, esse processo venha a acontecer todo depois de você já habilitado. E ainda assim, no entendimento jurídico, você não perderia a sua habilitação. É provável, é possível que um ou outro DETRAN ainda vá te impedir de pegar a CNH, porque a pontuação vai registrar lá os 5 pontos. A infração grave no seu prontuário, a habilitação provisória já vai te impedir. Então, se acontecer, já há várias decisões no sentido de que essa não é uma multa de trânsito. É a chamada multa de balcão. E sendo uma multa de balcão, uma infração de balcão, que é aquela que acontece administrativamente, internamente, ela não pode incidir na perda da sua habilitação. Isso é um entendimento já consensual. E caso algum DETRAN ainda esteja praticando isso, de impedir você de pegar a sua CNH por conta desse tipo de infração, pode acionar a justiça que é certo de você ganhar e pegar aí a sua habilitação definitiva. Tá bom? Contudo, não estou dizendo que não vai te dar trabalho. Pode dar. É provável, é possível que vai te dar trabalho. Mas está aí explicado. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer coisa, continue comentando aqui embaixo do vídeo mesmo, que a gente tenta te ajudar mais aí. Obrigado. Próxima dúvida. Mateuzinho Swag. Ele diz o seguinte. Boa noite, professor. Tudo bem? Tenho uma dúvida. É como tirei minha PPD dia 22 do 8, quer dizer, agosto, né? Recente agora, na categoria A. Eu quero sanar a dúvida. Eu não posso conduzir o motocicleta falando no telefone, a menos ainda manuseando o telefone, ou menos ainda manuseando o telefone. Sim, porque é uma infração gravíssima aí. Certo, mas quanto ao suporte de telefone no guidão da motocicleta com o GPS ativo, eu posso usar para chegar ao destino? Mateuzinho, é isso mesmo. Você não pode nem falar ao telefone. A gente coloca o celular aqui dentro do capacete, entre a orelha e o capacete, e essa é uma infração de trânsito média. Se ele estiver segurando o celular, então, enquanto conduz a motocicleta, aí é uma infração de trânsito gravíssima. Mas colocar ela no suporte, ali no guidão, com o GPS ligado, não é infração de trânsito. Pode sim, sem problema nenhum, para o uso do GPS, hein? Entenda bem. Muito boa a sua dúvida. Obrigado também pela sua participação aqui. Se encerra mais um Leg Trânsito Responde. Não deixe a busca a gente lá no Instagram, ó. Leg Trânsito. Está vendo a postagem aqui? Encontre essa postagem, que é o Leg Trânsito Responde 8, e deixe a sua dúvida com a hashtag Leg Trânsito Responde. Não esquece da hashtag, hein? Um abraço. Até o nosso próximo encontro.